Boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos estarem aqui para esse evento que para a gente é muito importante. Essa oportunidade de falar para vocês um pouco sobre a saúde do homem. Apesar de estarmos no hospital de câncer, a gente vai falar da saúde do homem como um todo, da importância que isso tem para nós aqui no Hospital Secamargo, no Departamento de Urologia. É extremamente satisfatório e muita felicidade da gente poder dividir esse período com vocês, tirar dúvidas que às vezes nas consultas não dão, ou que está muito corrido, ou perguntas mesmo simples que vocês possam ter, qualquer questão. Então, agora é um bom momento para a gente confraternizar e discutir mais. A gente vai falar um pouco, muito mais até para instigar vocês a perguntar sobre a saúde do homem. O homem tem algumas características muito particulares, que é bom, a gente vai falar um pouquinho. Mas a população brasileira como um todo, a gente espera um aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da nossa população. Isso vai causando para a gente, desde o último censo do IBGE, agora em 2010, a gente foi provado que nas últimas cinco décadas, a população brasileira cresceu em média, sua expectativa de vida é de 20 anos. Em 1960, era em torno de 50. Hoje é bem diferente, nós estamos vivendo em média quase 75 anos de idade. Com isso, a nossa população vai envelhecer e o IBGE mostra para a gente hoje que nos anos 90, nós tínhamos as pessoas idosas, entre aspas, 60 anos, eram quase 10 milhões de brasileiros, ou 7% da população. Atualmente, já somos, os idosos já correspondem a 11% da população brasileira, ou 21 milhões de pessoas. Em 2025, se espera que chegue a 30 milhões, ou 15% da população. E em 2040, a projeção é que a população acima dos 60 ultrapassa a população infantil do nosso país, invertendo a nossa pirâmide etária. Os muito idosos, considerados acima de 80 anos, é o que mais cresce, mostrando que a melhoria da qualidade de vida, do cuidado e dos acessos à saúde têm feito uma grande diferença da nossa população. A população que cresceu nos últimos 10 anos, em torno de 21%, acima de 60, isso aumentou quase 50%. E acima dos 80 anos, cresceu 65%. Em 2050, a população com mais de 80 anos deverá crescer duas vezes mais que a população acima de 60. Isso vai acarretar para a gente o aumento do caso de câncer, principalmente próstata, no caso dos homens, e o aumento das doenças crônicas. E quanto antes começarmos a prevenção e cuidado com isso, melhor. Como disse, o homem apresenta algumas peculiaridades em relação às mulheres, que alguns até podem imaginar que sim, mas não tem noção dessa dimensão em relação à mortalidade, à morbidade e alguns aspectos socioculturais da sua criação. A cada três óbitos no Brasil, dois são de homens. A cada cinco óbitos de 20 a 40 anos, quatro são homens. De um milhão de mortes, que aconteceu no ano 2005, 60% praticamente foram dos sexos masculinos. Apesar do aumento da expectativa de vida, a expectativa de vida do homem é quase oito anos abaixo da média das mulheres. Isso até pelo cuidado que se tem e a cultura de se cuidar. Quando a gente vê a mortalidade por causa e por faixa etária, você vê que mais jovens, principalmente são as causas externas, elas vão caindo. As doenças circulatórias, neoplasia, digestivo, vão tomando conta. Vão aumentando a partir dos 45, 50 anos de idade. O homem apresenta mais doenças do coração, infarto, derrame, neoplasias, principalmente pulmão, próstata, colesterol elevado, apresenta mais diabetes, mais pressão alta. O medo de descobrir essas doenças, que na verdade é esse aspecto do que o homem é muito forte, mas acha que são invulneráveis, que não vão adoecer nunca, aquela Liga da Justiça, os super-heróis, um monte de Batmans que vão para a vida inteira, super-homens e outros Capitães Américas, que nesse pensamento mágico de que não vão adoecer. Não procuram serviços de saúde e geralmente não seguem os tratamentos. Começa o antibiótico, para na metade, porque tem que tomar cervejinha no fim de semana. Posso tomar uma, doutor? Mas não dá para ser só três dias? Precisa ser dez? Sempre tem aquela de que acha que vai resolver antes. Não acreditam muito em prevenção. Então eu sempre vou fazer a minha prevenção, mas é amanhã. E amanhã vai passando e esse amanhã nunca chega. Estão mais expostos a acidente, porque sempre acontece com os outros, nunca com a gente. De jeito nenhum. Homem, então, não tem jeito, óbvio, nada vai acontecer. Utilizam mais álcool e outras drogas, apesar de que álcool para homem não é droga, né? É uma necessidade, ou algo parecido. Então acaba confundindo assim. Não praticam atividades físicas e regulamentos, porque ver televisão é bem cansativo. Principalmente se for jogo de futebol, aquele estresse, né? De ficar indo buscar cervejinha, acaba cansando bastante, não dá tempo de ir. Então nossos super-homens já não estão tão super-homens assim. E precisam de um pouco de cuidado. O papel de cuidar é para os outros, é para a família. Sempre tem que fazer alguma coisa, sempre tem que cuidar. É sempre o provedor. E acaba carregando peso, às vezes, que ele não dá conta. Ou acha que dá conta. Então é sempre importante. Então, o homem, com todas essas peculiaridades, precisa de cuidado especial, de atenção especial, que até então nunca se foi falado. Pelo menos não se era difundido. Quando devemos começar essa atenção para o homem? Na realidade, desde a barriga da mãe até os últimos dias. Desde pequenininho, com as ultrassons modernos, já começa a haver problemas de saúde que você pode resolver ainda intraútero ou logo ao nascimento. Essa avaliação do pediatra e do urologista devem conversar sempre muito cedo, desde o nascimento. Que alguns probleminhas da criança podem dar problemas no futuro. E nesse papel, a mãe, a mulher, a esposa, é muito importante. E o suporte emocional fica por conta delas a maioria das vezes. A gente falou da criptorquidia, o nome é estranho, mas é justamente quando o testículo não desce da bolsa. É o fator principal para apresentar câncer de testículo no futuro. Diminuição do risco se ele for tratado em tempo adequado. Os tumores do testículo, a neoplasia mais comum em homens jovens de 15 a 35 anos, tem um grande potencial de cura. Há 30 anos atrás, a chance de cura era muito baixa. Hoje, com quimioterapia, os tratamentos multidisciplinares passam de 93% a 95%, quanto antes diagnosticar melhor. Diagnóstico precoce, melhor o prognóstico, é óbvio. E o tratamento com vários especialistas. Um a cada 500 indivíduos, entre 15 a 35 anos, vão desenvolver tumor de testículo. E esse risco é de 2,5 para cada 100 mil homens por ano. O fato de não tratar esse testículo que não desceu aumenta em 50 vezes o risco de ter câncer de testículo. Se tratado até antes da puberdade, o risco é semelhante a das outras pessoas, se deixar para depois é pior. Então, aumento do testículo, que é mais comum. Dor é muito mais difícil, apenas 10% dos casos. E esse é o endurecimento, que é o nódulo visível. Ou seja, qualquer endurecimento tem que procurar o médico. O testículo não é para ter pedra, caroço, nem ser grande demais. Se for grande, não é super-homem. Está com problemas, apesar de alguns acreditarem que sim. Então, tratar muito cedo a criança é importante disso. A fimose, aquela pelezinha, ou não conseguir expor a pontinha do pênis, ou a glande, impede a higiene, predispõe a infecção, nomes científicos, e é um fator de risco para câncer. Tratar essa fimose diminui a infecção do pênis, diminui a contaminação pelo vírus, do herpes simples, ou do HPV. A infecção pelo HIV diminui o risco de doenças sexualmente transmissíveis e até de desenvolver os tumores do pênis. E os tumores do pênis, o órgão muito complexo e importante, todos acreditam nisso, espero, é extremamente difícil se falar dessa doença, do câncer de pênis. A gente não ouve falar, mas o Brasil é um dos países com maior incidência mundial do câncer de pênis. Nos Estados Unidos, é muito raro, 1.200 casos por ano, numa população de 250 milhões de habitantes, na Europa, Reino Unido, 400 casos por ano, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos o segundo incidência em relação a essa neoplasia no mundo inteiro. Das 10 cidades no mundo com maior incidência de câncer de pênis, nós temos duas aqui, Goiânia e Belém. Então, o problema é sério para a gente. Se fala que os fatores de risco e baixos, as condições sócio-higiene, coisa, a presença daquela fimose, má condições de higiene, a presença daquele vírus, do HPV, e a presença do smeg na que não lava, ou seja, fazer aquela cirurgia assim, de tratar a fimose, impede completamente ou praticamente inibe a formação disso e quanto mais cedo, melhor. A incidência entre cristãos e populações que não fazem a fimose como rotina é quase 10 vezes maior do que contra os judeus que fazem ao nascimento por um simples hábito cultural, religioso, para isso. E o hábito mais importante, talvez, para tratar essa doença é isso aqui, é expor a grande lavar. Se lava, não vai ter. E essa questão dessa orientação, geralmente, vai vir da mulher. E essa importância da mãe e da mulher é muito importante para o homem desde cedo. A gente orienta as nossas meninas sobre o seu cuidado, mas não os meninos. Os meninos nunca precisam, né? Ele pode estar sujo, nariz escorrendo, também tem que brincar na rua. As meninas têm que estar sempre muito cuidadas. E é o papel da mãe que acaba passando como cuidadora, o suporte emocional para essas crianças. Talvez se a gente tomar mais cuidado, a gente brigue menos no trânsito, seja um pouco mais tranquilo. A orientação sobre o corpo, sobre os cuidados, justamente esse autoexame. A menina tem que ir no ginecologista desde cedo examinar a mama, mas o homem não precisa sequer fazer a palpação do seu testículo. A orientação sobre essa prevenção é importante. As meninas são sempre as nossas princesas, né? E os meninos os nossos super-heróis. Então, eles estão invulneráveis. E são as mulheres que acabam cobrando do parceiro a vinda ao hospital para fazer a sua prevenção. Baseado nisso, foi criada há alguns anos aqui essa campanha que é a Embaixadora da Saúde. E no nosso serviço, 80, 90% dos homens vêm acompanhados das mulheres. Eu até brinco com eles, vem de escolta, né? Porque é para não fugir da consulta. As mulheres vêm sozinhas porque o marido não podia parar de trabalhar. Isso é rotina. Então, baseado nessa visão, nessa vivência do dia a dia, foi criada essa campanha para não só valorizar, reconhecer o papel, como também para estimular que isso continue. E a gente falou de doenças sexualmente transmissíveis. Para você ter ideia, parece que é algo que ninguém nunca teve. 2 milhões de brasileiros tiveram diagnóstico diagnóstico ainda até 2007, sendo que 60%, 66 milhões e 600 foram homens nesse período até 2007 nos serviços, nos registros do serviço de saúde. 18% dos homens e 11% das mulheres nunca procuraram nenhum tipo de tratamento e vão persistindo e vão passando. E a DST, essas doenças sexualmente transmissíveis, aumentam em 18 vezes o risco de contrair o vírus do HIV. O homem tem um papel importante também no planejamento familiar. A maioria deixa para a mulher o controle da natalidade, o controle do seu planejamento, que são essas ações com o objetivo de ter ou de evitar a percepção, mas é uma causa de ansiedade. Isso tem um impacto grande na qualidade de vida, não só dele, mas da família, nas funções do dia a dia. E são fontes de ansiedade, alterações psicológicas e muita angústia. E hoje fazer a vasectomia, quando se fala de fazer a ligadura das mulheres, mas a vasectomia não precisa de internação, procedimento rápido e simples, não altera a vida sexual do casal, o que deve ser cada vez mais encorajado nessa ideia de planejamento familiar. Como a gente falou, o homem tem muita obesidade, mais propenso à obesidade. E hoje a Organização Mundial de Saúde considera uma doença. Pode levar a problemas sérios de saúde, como infarto, diabetes, hipertensão, que podem levar ao óbito. E quando se fez um trabalho aqui em 2008, com 54 mil pessoas em todo o Brasil, esse dado do Vigitel, que era um estudo do governo federal, mostrou que sobrepeso, em 2008, quase 50% da população masculina estava acima do peso, e até quase 14% eram considerados obesos. E esse hábito pode mudar com prática de exercício, alimentação, equilibrada, ou algo que a gente pode fazer. O sedentarismo, hoje, já toma conta de mais de 26% dos brasileiros, e foi considerado também um problema sério de saúde pública. Os homens são mais propensos em quase 30% das vezes, mas também tem jogo, né, toda quarta e todo domingo, poxa, difícil, né, para fazer ginástica, a gente não quer sair da televisão, não. Pode-se mudar esse hábito. E mais de 65 anos de idade, isso ultrapassa 50%, o que não é necessário ficar sem atividade física. Atividade física traz muito benefício. Isso vai ajudar a impedir, com a idade mais avançada, aqueles problemas crônicos de saúde, como diabetes, hipertensão, colesterol. Diminui o risco de desenvolver câncer. Os estudos mostram hoje que além de desenvolver menos tumores, quem pratica atividade regular tem melhor resposta ao tratamento. Mesmo pacientes com doenças em estadios mais avançados tem melhora da sobrevida, melhora da resposta ao tratamento com atividade física. Melhora a força muscular, o tônus, flexibilidade, fortalece ossos e articulações, ajuda na perda de peso, da gordura corporal, ajuda na redução da pressão arterial, melhora do diabetes, diminui o colesterol, aumenta o colesterol bom. Quem deixa de ser sedentário diminui em 40% o risco de morrer por doenças do coração. Auxilia na abstinência de drogas e melhora na recuperação da autoestima. Não tem por que não fazer atividade física. Reduz a ansiedade, reduz o estresse, ajuda até no tratamento da depressão, melhora o convívio social, tanto no trabalho como em casa. O problema de saúde pública é o tabagismo e esse hábito é maior no sexo masculino. Apesar da queda constante, onde em 1989, 30% da população fumava, hoje já caiu bastante esse índice, para 15%, mas 19% do sexo masculino e 11% do sexo feminino fumam no Brasil. Isso é um problema sério de saúde. Principalmente para os homens, a impotência é um problema que pode estar relacionado e geralmente está relacionado e piora com o uso dos cigarros, o enfisema, tumores, principalmente bexiga, pulmão, lábios, garganta, são os problemas sérios que o tabagismo pode fazer. Além do etilismo, que o homem está mais sensível ou mais predisposto a ele, entre 2000 e 2006, 92 mil óbitos ocorreram devidos ou relacionados ao álcool, um acidente de trânsito, queda, afogamento, sendo que 90% quase foram de homens no Brasil. Então, dependente do álcool é maior no sexo masculino. 19,5% dos homens versus 6,9% das mulheres apresentam a dependência do álcool. 1 a cada 6 homens que fazem uso do álcool ficam dependentes, enquanto que 1 a cada 10 mulheres. Então, é importante tomar conta. De falar só um pouquinho mais sobre o câncer da próstata, que talvez seja o mais assustador, o mais preocupante, a partir da... quando a gente passa dessa idade, né? A próstata é um órgão do sistema reprotor masculino, fica numa localização de difícil acesso, mais fácil é o exame digital, mais difícil para um tratamento cirúrgico, fica atrás da bexiga, na frente do intestino, do reto. Essa incidência do câncer varia muito através do globo terrestre. chega a ter uma diferença de 200 vezes quando a gente avalia os afro-americanos versus chineses no interior da China e é a primeira causa de câncer e a segunda de óbito no nosso país. A mortalidade caiu depois da introdução do exame do PSA, principalmente nos Estados Unidos e em alguns locais do mundo e a conscientização de que vai precisar fazer uma avaliação periódica. Entre os fatores de risco, a idade e a raça são extremamente importantes. A dieta, a dieta pobre em gordura, que rica em gordura é um fator de risco, mas as dietas saudáveis, muitas frutas e verduras são um fator protetor. O fato de fazer exercício, o gasto energético também diminui o risco de desenvolver o tumor e o cigarro aparentemente não causa o câncer da próstata, mas piora a resposta daqueles ao tratamento. A história familiar genética é um dos mais importantes, ou seja, se tem duas gerações envolvidas, o seu risco chega a ser seis a oito vezes maior do que a população geral para quem tem dois parentes de primeiro grau com câncer. O crescimento benigno da próstata não é um fator de risco, mas ele que leva geralmente ao paciente ao médico porque ele causa sintomas, com obstrução ao jato urinário. Esses sintomas geralmente são do crescimento benigno, são da força do jato, demora para iniciar a micção, gotejamento, levantar à noite para fazer xixi, isso que leva ao médico porque a doença localizada é assintomática. À medida que vai progredindo, ele invade os órgãos em volta, como a bexiga, obstrui o canal do rim, podem dar metástases ósseas, esses pontinhos pretos são todos metástases, com isso muita dor e alterações. O diagnóstico todos já sabemos, que é principalmente o toque retal, o PSA e o ultrassom e aquela conversa com especialistas sobre a sua história do exame físico importante. Algumas sociedades do mundo divergem quando há momentos inicial para iniciar o exame de PSA, mas aí a prevenção, mas se recomenda que a partir dos 50 todo mundo deve fazer uma prevenção anual e quem tem história familiar deve começar pelo menos 10 anos antes. o toque, por mais que tenha algum preconceito ou seja motivo de brincadeiras entre os amigos, é um exame muito fácil porque a glândula está acessível ao toque. O ultrassom com biópsia é o que faz o diagnóstico e uma vez feita a doença, esse diagnóstico, os tratamentos são muitos, seja desde cirurgia, radioterapia, só observar, o RAIFO, que é uma terapia mais nova, mas tudo isso vai ser discutido com o especialista para chegar à conclusão qual tratamento é o melhor para o seu caso. eu queria deixar o grupo da urologia que vão ficar à disposição para perguntas para vocês, se algum não souber o nome terá os nomes aqui com os respectivos para que a gente possa conversar um pouco sobre saúde masculina. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.